A CIDADE NO BRASIL E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. A CIDADE NO BRASIL Bola em jogo para você ligado na Globo. Agora é aquela história, o cansaço, a lucidez não é a mesma, qualquer vacilo pode ser fatal. Tomou a bola, bola roubada. Olha aí que boa jogada faz, agora a posição é legal. Gol firme, decidido, sem brincadeira para jogar a bola para fora. Vem a cobrança de escanteio. Toque de cabeça! O que poderia ser um arremate para o gol, acabou sendo um passe. Acho que ele não quis ajeitar não. Igor. Manda para longe. O torcedor gostou da ação do zagueiro. Atento, faz o corte. Brigou, dividiu, o juiz mandou seguir. Toda a ponta direita ofensiva para ele jogar. Em posição legal, a Liga Sebi. Chega para fazer o corte. Foi falta dele. A gente ouviu lá no fundo a torcida chiando. Não é exclusividade de torcida A ou B. Todas tiam em todas as faltas marcadas. Contra os seus times, claro. Foi atropelado, cometeu a falta. Meia hora. Chega cheio de vontade e consegue o corte. Olha, o grito foi de que doeu muito. O grito. A imagem não mostrou ter pegado tanto. Ou muito me engano, o Carrinho foi na bola. Recuperou com moral. Voltou para fazer o corte. Chega para fazer o corte. Perdeu o lance. Foi até 47 minutos. E toma a bola. Agora sem ninguém por perto. Ninguém do time dele. Bola perigosa. A posição é boa. Olha que boa jogada. Ganha ainda a oportunidade no escanteio. Curtinho a bola. Bola perigosa. A posição é boa. No meio do caminho, o corte. Tem outro escanteio. Escanteio cobrado curtinho. Arremesso lateral. Foi para o lance individual. Vai para o fundo. Olha a chance do gol. Está bem composto ali na frente da área. Tira o perigo. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Agora sem ninguém por perto. Ninguém do time dele. Limpou. Vai fazer o gol. E ganhou o arremesso lateral. Gingo. Olhou para a área. Fez a ação defensiva na sequência. E toma a bola. É intensa a disputa por cada bola. Recabação não falta. 15 minutos. Aí tem que tomar cuidado. Tem até espaço para cruzar. É intensa a disputa por cada bola. Recabação não falta. Bata. Fiz oooooooool! 1 a 0 Resta agora a consequência Como é que esse time vai se comportar Depois de levar o gol Preparando a substituição E agora tenta ser rápido No contra-ataque Limpou, pode p... Pro gol No contra-ataque Chegou de novo e fez o gol Muda completamente Todo o clima, todo o ambiente O jogo, o panorama do jogo 2 a 0 Foi falta de alguém, Gaciba? Pra mim é uma disputa legal Vai ter que começar tudo de novo E houve a falta Insistiu, brigou Denner A posição é normal Ele bateu pro gol Dominou Ajeitou Bateu pro gol No rebote Não tem mais jeito Apita o árbitro Francisco Carlos Do nascimento Ganhou Ajeitou 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri